Sou Luiz Eugênio Marques de Souza, presidente estadual da Comissão de Assistência Judiciária da OAB São Paulo. Neste vídeo, venho apresentar à Advocacia Bandeirante os novos serviços informatizados da assistência judiciária. Neste primeiro módulo, você aprenderá como acessar esses serviços. No site da OAB São Paulo, clique no link Área Restrita. Faça o login com o seu certificado digital e clique no ícone da assistência judiciária. Na tela seguinte, você pode abrir o termo de aceite. Caso concorde com o conteúdo, clique no respectivo campo e no botão Aceitar. Pronto! Agora você tem acesso aos serviços digitais da assistência judiciária. Veja quais são. O primeiro deles traz os informes de rendimento para fins de imposto de renda, declaração anual. O segundo traz todas as indicações feitas nos convênios pretéritos, de 2005 a 2015. E o terceiro módulo traz o sistema de gestão de certidões. Com isso, o advogado e advogada terá como acompanhar desde o protocolo da sua certidão na subsessão até o pagamento feito pela Defessoria Pública do Estado de São Paulo. A certidão de honorários advocatícios é o documento essencial à advocacia conveniada. Por isso, a Comissão de Assistência Judiciária da OAB São Paulo recomenda a todas as advogadas e advogados a sua exata conferência ainda em cartório, para posterior encaminhamento à subsessão.